Olá, tudo bem? Meu nome é Patrícia Alessandra, sou Master Coach de Mulheres e Empresária e quero deixar aqui o meu agradecimento ao Núcleo de Mulheres da Associação Comercial de Sorocaba. Por mais que cada cidade tenha a sua peculiaridade, a sua distinção, aqui em Sorocaba nós encontramos um mercado diferente e nós fomos extremamente acolhidos por um núcleo de mulheres extremamente capacitadas que tem nos ajudado a entender como que o meu negócio pode desenvolver e pode proporcionar algo muito melhor para a cidade. Então, novamente, a minha gratidão a essas mulheres, mulheres incríveis, capacitadas, empreendedoras, mulheres que realmente ajudam outras mulheres também empresárias a fazer diferente. Um beijo, gratidão!